Hoje é dia 21 de março, data que entrou para o calendário oficial da Organização das Nações Unidas, a ONU, como dia internacional da Síndrome de Down. As pessoas com essa síndrome apresentam uma alteração genética e, consequentemente, um déficit intelectual. E para falar sobre a Síndrome de Down, hoje recebemos em nosso estúdio a psicóloga da APAI, a Gilda Moreira Leite. Gilda, é muito importante a gente falar nessa data de hoje, 21 de março, sobre a Síndrome de Down. E a APAI de Guaxpé tem muitos alunos, muitos frequentadores que têm essa Síndrome de Down? Primeiro, assim, eu acho muito importante a gente estar falando realmente sobre essa data de 21, né? A importância desse momento e colocando também que, na APAI, como você perguntou, tem, assim, 16, mais ou menos 16 alunos. Não todos frequentes, muitos vão para a estimulação precoce, muitos vão para atendimento multidisciplinar E outros para apoio pedagógico de crianças que já foram inseridas para a escola regular. E outros que também são assistidos no PECT, que é um programa de preparação para o trabalho. E outros que ficam já nas oficinas. Agora, é importante essa ressalva de que a maioria deles, hoje, que estão na APAI, eles voltam para a escola, para a rede regular, e convivem com a sociedade, estão no social, com menos dificuldade dos que já estão lá. Então, por isso que eu coloco a importância desse dia de hoje. A gente está realmente ressaltando o dia da Síndrome de Down. Certo. E, assim, normalmente, quando uma família, os pais percebem que uma criança, ela tem a Síndrome de Down? Como que se percebe essa Síndrome? Bom, a gente falando nos dias de hoje, novamente, que já na gestação, na ultrassonografia, você já pode comprovar a Síndrome de Down. E, assim, após o nascimento, é dado já o diagnóstico pelo pediatra, pela equipe. E é encaminhado, os pais são encaminhados para um exame, para um diagnóstico mais preciso, que é o cariótico. E eles vêm com uma característica, que é essa questão da ausência do reflexo motor. Eles vêm com as pálpebras achatadas, as orelhas, os dedinhos mais estreitos, a fissura palatina, que você vê que a língua deles tem, assim, mais fissuradinha, as mãos mais achatadas, os dedinhos, às vezes, assim, alguns casos coladinhos. E isso é uma característica visual. Então, além dessa característica, eles, como eu coloquei, né, eles são encaminhados para uma avaliação do próprio cariótico. E, assim, quando, né, uma família percebe que tem uma criança com síndrome de Down, qual que é a recomendação, né? Às vezes, muita gente impede essa criança de ter o contato social, talvez, né, acaba escondendo essa criança. Não é uma recomendação, né, assim, para os pais, porque hoje a gente tem, né, comprovado que o contato social é muito importante para essas crianças portadoras da síndrome de Down. Com certeza. Então, eu penso, assim, que hoje nós estamos construindo esse contato. mas a gente está reconstruindo isso de uma forma de aprendizagem e de experiência com eles. E por perceber, realmente, essa questão que é apenas um erro genético e que eles têm todos os sentimentos. Então, a forma de tratá-los é uma forma, vamos falar, igualitária, né? É uma questão de pensar, assim, olha, vou me colocar no lugar deles. Então, a importância mesmo deles estar convivendo com todas as crianças e participando. Agora, os pais, realmente, como você perguntou, eles têm que ser encaminhados para uma equipe de qualificação, né? É uma equipe que atenda na mais tenridade para a estimulação, né? Como, assim, a estimulação motora, para fono, físio. Quanto mais cedo, melhor. E ainda existe muito preconceito com as pessoas com síndrome de Down? Ah, existe, né? A gente sabe, é uma luta, tanto que a gente está falando, né, nesse dia, tudo. E ainda tem alguns olhares, né? Mas bem menos. Assim, pelo convívio, por todo o trabalho já feito, pelo tempo que eu trabalho na Pai de Agostopé e tudo. Você vê, sim, que a coisa hoje está bem mais tranquila. Hoje a gente se fala, parece que antes até não podia falar. Antes eles não poderiam, não podiam brincar na rua. Cada história, você pergunta, eu fico lembrando tanta coisa que eu vi das mães. Como que era difícil todo esse contato. E eles realmente tinham que ir para a Pai, ficar na Pai, sair da Pai e ficar dentro de casa. E hoje, como que é a rotina de uma criança, um jovem com síndrome de Down? Olha, é tranquilo. Tem casos, sim, a gente tem alguns casos que ainda tem uma dificuldade de convivência que o meio social os leva a ser mais agressivos. Mais bravos, vamos dizer, que dificultam um pouco o relacionamento. Mas são poucos casos. Agora, outros não. Outros, tranquilo. Os pais saem. Os pais são os colaboradores. Por isso que eu acho que os pais, eles têm que estar unidos. Procurar realmente esse apoio emocional. Procurar realmente saber o que eles podem estar fazendo. Tirar. Porque se o pai, ele tira esse preconceito, ele trabalha essa aceitação, a facilidade com essa criança é muito maior. E a gente vê que hoje ajuda a colaboração da própria mídia. Não vou lembrar da novela, mas eu lembro muito da... A novela da Emissora Globo, da TV Globo... É, a Clara. Então foi o pai da Clara, era o Mocazel. E, nossa, aquele foi fantástico. Eu falava assim, gente, que maravilha. Porque como que se vê? Foi, assim, uma verdade. Eles tiveram que incluí-la na escola, a dificuldade da mãe, a dificuldade da escola, a dificuldade dos colegas. Então tudo foi uma verdade. Porque é o que aconteceu. Então tudo vem vindo devagarinho, uma etapa após a outra, e vai se alcançando. E ver, assim... Além da mídia, que está se propagando, falando muito, né? Ver os síndromes de Down fazendo propagandas, trabalhos, né? Todo o movimento em prol da síndrome. Então, assim, os avanços são muitos, mas ainda tem muita coisa que pode ser feita para melhorar a qualidade de vida das pessoas com síndrome de Down. E nada melhor que uma data como hoje, 21 de março, para as pessoas se sensibilizarem, nem procurar cada um fazer a sua parte, para que todos possam conviver bem. Com certeza, com certeza. A gente agradece a sua presença aqui no Jornal TV Sul, se compartilhar desse conhecimento que você tem. A gente se coloca à disposição também de você, a pai, nem que precisar da gente. Obrigada, obrigada. E quem quiser mais informações sobre a síndrome de Down, existe um portal na internet, o endereço é www.portalsindromedidau.com e lá você encontra várias informações sobre esse assunto. E quem quiser entrar em contato com a pai de Guaxupé, o telefone é o 3551-2245. E veja no próximo bloco, estamos a menos de um mês da Páscoa e as lojas e supermercados exibem produtos que são uma tentação nesta época do ano, mas é preciso pesquisar para que as compras não saiam caro.